Uma boate Quando vi sentada em uma mesma mulher Com um problema igual ao meu Ao meu convite ela sentou-se em minha mesa Uma cerveja foi um brinde à nossa dor E na espuma que cobriam nossos copos Um velho amor espelhou lugar a um novo amor Espuma da cerveja vai acabando aos poucos Espuma da cerveja quase me deixa louco Porém o dia amanheceu, ela se foi Para um lado, para o outro eu segui Nunca mais ela quis saber de mim Notícias dela nunca mais eu consegui Queria tanto encontrá-la novamente Mas não consigo descobrir onde ela esteja O nosso amor que nasceu entre dois copos Morreu depressa com a espuma da cerveja Espuma da cerveja vai acabando aos poucos Espuma da cerveja quase me deixa louco O nosso amor que nasceu entre dois copos O nosso amor que nasceu entre dois copos O nosso amor que nasceu entre dois copos